Olá, meus amigos, muito bom dia, bom dia neste segundo dia de jejum de Daniel, muito bom dia, Deus abençoe a todos e dê forças para todos os que estão mergulhados nesse jejum, resistirem, manterem-se na fé e chegarem à conquista final do prêmio máximo que existe que vem dos céus. O prêmio maior que alguém pode receber neste mundo vem do alto, vem do trono do Altíssimo, o trono de Deus, do trono do Criador, ele venha sobre aqueles que são perseverantes, perseverantes, porque você sabe que o presidente Nixon, antigo presidente dos Estados Unidos, ele disse uma vez que o derrotado, o derrotado são, ou os derrotados são aqueles que desistiram no meio do caminho. É isso interessante, porque isso bate de acordo com a palavra de Deus. Jesus disse, ser fiel até o fim e te darei a coroa da vida. Então seja fiel, mantenha-se firme, porque ainda que haja lutas, haja problemas, dificuldades, enquanto você estiver perseverando, você já é uma pessoa vencedora, porque vai chegar o momento em que você vai tomar posse, você vai receber das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e vai ser forte. Sim, você vai ser forte para vencer todos os obstáculos que lhe aparecerem durante todo o resto da sua vida. Olha só, é o que nós lemos ontem, vamos ler outra vez, o que Jesus disse, mas recebereis o poder do Espírito Santo, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, há de vir, há de vir, Jesus é que falou, não sou eu não, está aqui escrito, atos 1 e 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Imagine você, amiga e amigo, o que o Espírito Santo fez no início de todas as coisas. A Bíblia fala, no primeiro versículo de Gênesis diz, no princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus disse, haja luz, ele só disse isso e a luz se fez. E é isso que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. A partir do momento que há luz dentro dela, a luz que vem do Espírito de Deus, que vem iluminar os seus pensamentos, suas ideias. Então, vai acabar imediatamente, instantaneamente, a depressão, a tristeza. Quantas e quantas pessoas neste mundo escondem uma depressão, uma tristeza profunda atrás de um sorriso enfeitado? é ou não é? Quantas pessoas escondem dentro de si uma tristeza, de um luto contínuo que vem durante, vem passando com ela durante anos a vida. Ela está de luto. Mas, para todo mundo, ela sorriu. Porque é fácil, é fácil sorrir para os outros. O difícil é sorrir para si mesma. Quando o Espírito Santo vem, ele vem justamente para isso. Para fazer você, minha amiga e meu amigo, sorrir para si própria. Não sorrir simplesmente, mas entrar em gozo na alma. Sua alma entra em gozo. É uma alegria profunda que ninguém pode tirar. Aí não tem problema, não tem tristeza, não tem depressão, não tem martírios. Nada pode arrancar de dentro de você a luz que o Espírito Santo faz brilhar na sua alma. Nada. que foi o que aconteceu com a terra. Tudo estava em trevas. Mas o Espírito do Senhor disse, haja luz. Agora, você imagine você ter, ser possuído pelo Espírito de Deus. Se ele falou, haja luz e a luz se fez, imagine aquele que falou, haja luz, descer sobre você e fazer de você uma nova criatura. É isso que Jesus está falando. Ele diz, recebereis o poder do Espírito Santo. Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E o que vai acontecer quando o Espírito Santo for possuir o seu corpo? Possuir a sua terra, entre aspas. O que vai acontecer? Você será uma testemunha viva. Você será uma testemunha ocular da existência de Deus para todo mundo. Você será uma testemunha viva. Você será uma testemunha viva. Você será uma testemunha de Deus aqui na terra. Porque Deus, Deus é Espírito. Como é que a gente pode ver Deus? A gente só pode ver Deus no caráter das pessoas que o têm, que têm o seu Espírito, que são possuídas pelo Espírito Santo no dia a dia. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela deixa de mentir, ela deixa de enganar, ela deixa de roubar, ela deixa de ser adulta, ela deixa de ser venal, ela deixa de ser enganadora, ela deixa de ser uma pessoa má, uma criatura má. Ela deixa de ser uma criatura ou uma natureza humana para ter em si a natureza de Deus, a natureza divina. que significa dizer que ela se torna Espírito. Ela se torna Espírito. Nós falaremos durante esses dias de jejum sobre o que é se tornar Espírito, porque senão é muita informação para você. Mas o bacana, o bacana é isso aqui. Quando lá em Gênesis, logo no primeiro versículo da Bíblia, diz assim, no princípio, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Não é que Deus tenha criado a terra sem forma e vazia. Mas houve um cataclisma, houve uma rebelião lá no céu. E os anjos, a terça parte dos anjos, que se rebelaram contra Deus, foram expulsos de lá. E eles vieram para onde? Para a terra. E aqui a terra se transformou sem forma e vazia. Por isso que havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus está, com certeza, se movendo na face da vida daqueles que estão fazendo o jejum de Daniel. Eu tenho certeza disso. Ele está se movendo. Ele está sobre aqueles que estão na busca, com sede, com fome de recebê-lo. Então, vai chegar o momento que ele vai dizer, haja luz. Haja luz. E a luz vai se fazer. E a pessoa, então, vai ficar toda iluminada. E vai não apenas ficar iluminada interiormente. Mas ela vai iluminar, ela vai irradiar a alegria, a paz, a alegria, o gozo de Deus dentro de si. Este é o objetivo final do jejum de Daniel. Fazer de você um instrumento, testemunha da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha. Que Deus abençoe a todos vocês. Vai firme. Segure firme. Não se esqueça, vencedor não é aquele que vence uma batalha, duas batalhas e vai vencendo por enquanto. Vencedor é aquele que chega lá no fim vencedor. Ainda que ele chegue no último lugar, mas ele chegou no seu objetivo, ele é um vencedor. E esse vencedor é aquele que recebe o Espírito Santo. O vencedor é o que recebe o Espírito Santo. Então, tem lutas, dificuldades, problemas, etc. Mas ele vai vencendo, vencendo, vencendo. Por quê? Porque dentro dele há uma energia, há um poder, o poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.